E aí galera, primeira live para o Shape Underline TV, agora nas coberturas, notícias do bodybuilding nacional e internacional, hoje vamos estar aqui com dois ícones do bodybuilding, Caramelo, Lucas Coelho Bem-vindo aí galera, Geraldo, Cássio, grande atleta, com você curioso, excelente atleta, Caramelo entrando aí na live Isso aí galera, obrigado a participação de todos, aguardando o Lucas aqui também, aguardando para me escutar certinho aí pessoal Deixa eu botar na live aí Caramelo Donau, participando, Cássio, excelente atleta, Cássio Donau, bem-vindo, Caramelo Quanto tempo, Cleber Caramelo? Ah, que quanto tempo quebra, eu dormi na tua casa esses dias atrás aí Esses dias já vai fazer uns 4 meses que você não vai aqui em casa. Pessoal Carlotto, M Sofá, a galera entrando aí na live. Aí, ó. Cultivado. Você tá bigodudo, hein, Caramelo? Que isso. É, irmão, tô cultivando esse bigode aí. Porra. Ideia, porque uns 20 anos que eu não te conheço nunca te vi de bigode, cara. Tá muito engraçado. Faz 20 anos que a gente se conhece, faz 20 anos que a gente não se vê. Tá tudo certo, Braul? Cadê o nosso amigo Lucas? A gente vai ter que usar o telefone assim ou deitado? O quê? O meu? Pra ter 3 pessoas na live e ter que deitar ele? Não, pode ir normal. Creio que é normal. Eu faço normal. Deixa eu botar aqui. Será que é melhor? Vamos ver. Fazer um teste. Lucas. Dá uma testada aí, Braul. Lucas Coelho que promete, hein? Promete. Lucas! Aí! Lucas Coelho! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá bem? Eu tô bem, Lucas. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vou perguntar logo de cara. Você tá com um visual milho e vanilho dos anos 80 e 90? Você mudou de cabeleireiro? Como é? Que eu mudei de cabeleireiro? Bom, é, eu resolvi, né, botar os dreads. Agora eu sempre tive vontade. Eu tava ficando um pouco careca, cara. Aí eu fiz um tratamento com minoxidil que funcionou muito bem. E aí eu coloquei os dreads e os cabelos voltaram ao normal, a crescer na raiz, né? Então me ajudou bastante. Aí, Braulio. Braulio, ó. Quando eu conheci o Braulio, o Braulio usava... Escuta só, Lucas. Quando eu conheci o Braulio, o Braulio só usava cabelo raspado. Aí o pessoal perguntava se o Braulio era careca. Ele dizia, não, não usou careca. Aí ele deixou o cabelo crescer. Ele não era careca mesmo. Não era careca, não. Eu antes, eu gostava de andar de cabeça raspada. Só que aí, com o tempo, quando você começa realmente a ficar careca, não é legal, cara. Então, aí eu adorcei o sistema cabeludo agora. Tá certo. Lucas, pode perguntar, Caramelo. Pergunta aqui. Senta o dedo, Braulio. Eu sento o dedo para responder muito... Caramelo, eu sento o dedo, Lucas. Lucas, você que está sendo muito comentado, grande promessa nessa temporada. O que aconteceu, Lucas? O que mudou daquele Lucas que eu entrevistei lá, pegando o seu ProCard, e hoje está aí um atleta promissor na ProLeague. Fico muito feliz com isso, Lucas. Braulio, na verdade, o que aconteceu é o que era já para ter acontecido há mais tempo, né? Na minha vida. Porém, com as dificuldades, falta de apoio e oportunidades, né? Isso me fez retroceder um pouco, porque a gente sabe que hoje no Brasil, tendo uma oportunidade como atleta profissional, vive tendo o seu salário, o seu reconhecimento como atleta profissional, você alcança patamares desejados há muito tempo, né? Eu sempre fui um cara que eu fiz o meu melhor com o que eu tinha. Nunca reclamei da vida em estar comendo o ovo com arroz, nunca reclamei da vida em estar fazendo o meu básico, sempre agradeci a Deus pelo que eu tinha e trabalho duro com o que eu tenho. Eu não sou um cara de reclamar, né? Eu tenho uma vida muito, muito batalhada para estar onde eu estou e hoje está sendo um reflexo de muito trabalho. Eu virei a chave na minha cabeça reconhecendo que eu tenho potencial para estar entre os melhores no Mr. Olímpia, sim. Eu deixei de acreditar nas pessoas que diziam para mim que, ó, você pode ser bom, mas não tão bom, não. Eu posso ser excelente. É só eu querer. É questão de botar na minha cabeça e trabalhar duro. E aí eu alcançarei o que eu quero. Fala para mim, como é que foi esse lance aí, fechar esse negócio com a New Millen? É bom para você? É o suficiente ou você precisa de mais? Bom, olha só. Sempre como atleta profissional, a gente sempre busca, né? Está sempre tendo recursos suficientes para poder alcançar os patamares que um atleta profissional precisa para competir a nível internacional. Eu, Olímpia, sabemos da defasagem financeira que é a divergência da nossa moeda para qualquer outra moeda fora do Brasil. Hoje eu me sinto satisfeito em ter o apoio da New Millen. Sou feliz, sim. Contente com tudo que tem acontecido. O respeito que a marca tem através do Ricardinho em promover sempre o nosso sonho, em estar acreditando no atleta, em estar fazendo o atleta ir além. Então, assim, eu sou muito satisfeito, muito contente com tudo que tem acontecido. Agradeço muito a Deus e agradeço ao pessoal da New Millen por acreditar no meu potencial. Muito bom. Dentro desse teu contrato, Lucas, quantas passagens internacionais engloba? Ou o primeiro contrato, um contrato menor e talvez uma renovação ele fica maior? Olha, eu hoje, na verdade, eu me sinto agraciado porque eu tenho a oportunidade da New Millen estar me levando para o exterior entre duas passagens, fora se eu me qualificar para o Mr. Olímpia, eles estarão sempre comigo, como agora mesmo eu tive outras oportunidades que surgiram na minha vida, como o Flex Lewis. E nós estamos trabalhando, agora nós vamos para... Eu estou indo para São Paulo essa semana, provavelmente domingo, sentar com a diretoria para a gente conversar e ver qual vai ser a diretriz a ser tomada. Porque foi uma oportunidade criada através de muito trabalho duro. Eu venho trabalhando diariamente para que o meu sonho se torne realidade. E hoje tenho reconhecimento como o Sete Vezes Mr. Olímpia veio ao meu Instagram me convidar. Não fui eu que fui atrás dele lá pedir, ou me dar uma oportunidade, não. Ele achou por bem, viu que eu tinha talento suficiente para estar ali dentro trabalhando duro com ele, que foi o que ele falou. Eu falei para o Brandão convidar você para trazer você aqui para a Dragons Lab para quando você quiser fazer uma preparação para qualquer campeonato ou para o Mr. Olímpia você estar convidado a vir treinar conosco. Isso me deixou muito feliz, porque é um convite de um lugar que todo bodybuild mundial quer estar. É dentro da Dragons Lab treinando junto com esse cara. Muito legal. É verdade. E você trabalhou muito para isso, cara. Merece. Muito. Eu acho que hoje você não tem a noção tanto que você está sendo bem quisto não só aqui no Brasil, mas no mundo. O pessoal que está aqui no Brasil eu não tenho noção nenhuma. Mas hoje o atleta da 212 mais comentado está sendo você. Na questão de evolução, você cresceu profissionalmente, não cresceu só no físico, a parte também de rede social vem ganhando espaço cada vez mais e está de parabéns. Cara, eu fico muito grato, Braulio, por todo o acontecimento pelo fato que, assim, as pessoas, elas sempre me apontaram como aquele cara melancólico de que bota o nome de Deus em tudo. Eu sou o cara que eu acredito em Deus. se você quiser acreditar em qualquer outra coisa, você pode acreditar no que você quiser. A sua liberdade, ela termina onde começa a minha e vice-versa. Então, eu dou todo o crédito ao Deus que olhou para o meu coração e enxergou um sonho e falou vai que eu sou contigo. Ainda que as pessoas possam rir como riram, eu colocava no meu perfil, doutor Caramelo, assim, futuro pró 212. Faziam atletas renomados, atletas nacionais, faziam grupos de WhatsApp e me colocava como piada, falava esse ex-drogado não vai ser nada. Ele nunca vai conseguir chegar no profissional. Eu me tornei profissional e eu coloquei no meu coração que eu iria participar ainda de um Arnold Classic em qual Deus mandou um Caramelo aqui em Fortaleza olhar nos meus olhos e falar, Lucas, o que você perde se você for um Arnold Classic? Você trabalha com consultoria. Você mesmo. Eu falei isso para você? Você falou. Em que evento foi isso? É bem Caramelo isso. Em que evento foi isso? Foi no evento do Erlândio que eu fiz o Guest Puse. Você pode não lembrar, mas as suas palavras entraram... Claro que eu lembro, cara. E você foi um instrumento de Deus naquele dia da minha vida. Porque você olhou para mim e falou, Lucas, o que você perde? Você não perde nada. Você é um atleta que está chegando agora de novo. Você tem que mostrar serviço. Você vive de consultoria. Precisa arrumar patrocínio. E nada mais justo que ter um show como o Arnold Classic quando você vai ter a oportunidade de estar do lado de grandes estrelas da Pro League. Já estava pago mesmo o cartão profissional? Isso é uma coisa que os caras não entendem. Olha só, Lucas. Olha só. Eu escalei, doutor, que eu ia. Muita gente riu. Cara, eu virei piada. Eu virei motivo de piada em grupos. Quem que esse cara vai fazer lá no meio dos gigantes? Sabe qual era o meu intuito? E daí os caras não subiram. Os caras eram amadores. Eu falei a mesma coisa para o Tom Aragão. Falei, Tom, qual a sua chance de ganhar? O Tom falou, cara, é mísera. A do Lucas também era. Só que tem uma coisa. Você subiu num palco onde um monte de cara arrangou para subir. Isso. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Um monte de cara melhor. Talvez o cara melhor do que você. Isso. Aí eu vou dizer uma coisa só. As pessoas riram e eu estava conversando com a minha esposa que é a minha melhor amiga. A minha esposa falou para mim aqui. Você vai e vai fazer o que você sabe fazer de melhor que é pousar. Nós vamos chamar a atenção do Arnold com o seu trabalho. E assim eu me pisei diariamente para poder fazer isso. E quando eu pisei naquele palco, todos que fizeram chacota de mim depois estavam pedindo para tirar foto, pedindo para eu ir gravar treino com eles, pedindo para estar em rede social fazendo brincadeirinhas e trazendo engajamento para o Instagram deles. Por quê? As pessoas de primeira vão duvidar de você. Elas vão rir do teu sonho. Depois que elas veem que você não pode ser parado porque você está determinado a vencer, elas vão te aplaudir pelo teu sucesso. Esse é o Brasil. Hoje eu recebo muita mensagem, mais da mídia internacional do que da mídia nacional. Você sabe por quê? Porque aqui as pessoas elas escolhem cartas estereotipadas para poder promover. Infelizmente é o que eu sinto e o que eu vejo. Hoje eu tenho uma visibilidade e tenho porque veio sete vezes o ministro Olímpio enxergar em mim o que muita gente aqui não teve capacidade de enxergar. E eu sou um cara que eu falo o que eu vivo. Eu não falo o que eu penso. Eu não falo eu não vivo de deslumbre, eu não vivo com o pé com a cabeça no mundo. Não é porque eu estou tendo uma crescente no esporte e isso já não me faz campeão de categoria alguma. Me faz um atleta determinado a vencer. E vencer não significa que eu chegarei lá e serei campeão. Mas daria o meu melhor para representar cada um dessas pessoas que estão aí do outro lado que foram duvidadas de todos, que as pessoas riem do sonho, mas depois elas têm que dar o braço a torcer e ir lá e apoiar o dia. Eu estarei fazendo o meu melhor. Lucas, Lucas, olha só. Exatamente o que eu falei para você naquele campeonato, eu também falei para o Tom Aragão. Isso. Falei, Tom, o que você tem a perder? E uma semana ou duas semanas depois ia ter o campeonato no Expo Center Norte que era o 212. Mas o que você tem a perder? Nada. E aí aquele lance que eu acabei de falar, tem um monte de cara que podia ter subido, mas não subiu porque arregou. Ah, mas eu ia ficar lá do lado do Juan Diesel, do Aquinho Williams, do Brandão, eu era no 212, ia ficar pequeno. Cara, o seu cartão profissional te dá direito a subir na categoria aberta, na categoria 212. Se você não aproveitar as oportunidades que estão acontecendo no Brasil, como outros atletas deixaram de aproveitar as oportunidades de campeonatos que estão acontecendo no Brasil, ah, eu vou disputar lá fora. Aí o Terec sempre nas lives fica tirando um sarrinho dos atletas. Pô, eu estou oferecendo um campeonato aqui, você não vai. Ah, mas você tem que ver. Você tem que ver. Está com medo do embate. Ela está com medo do embate. Doutor, você falou algo muito legal. Oportunidade única. Isso. Quantos campeonatos você competiu em 2019? Foram dois. 2019 eu competi Arnold Classic, competi o Muscle Contest, em 2020 eu fiz o Top 4 na Colômbia cheiro o Classic na Classic Physique. Né? Então, olha só, você competiu dois campeonatos que foram oferecidos para você pela Muscle Contest. Quem não competiu nesses dois campeonatos perdeu a oportunidade de aparecer. Quem não competiu naquele campeonato profissional que aconteceu lá no Rio de Janeiro que tinha 82 mil pessoas online assistindo, né? O número de pessoas lá no local mais 82 mil pessoas online assistindo o campeonato de Men's Physique Pro, velho, perdeu uma oportunidade de aparecer, de utilizar o Procard porque o Procard está pago, é pela temporada inteira. Pois é. Tem que usar. Tem que usar. Tomou porrada ou ganhou, tem que usar. Doutor, o que eu fico mais extasiado é que as pessoas criam estereótipos de combate e embate, eles fazem a mídia e ao mesmo tempo fogem do combate. Eu digo, eu respeito todos os atletas brasileiros com qual eu já competi, com alguns eu já perdi, outros eu já ganhei e respeito a todos. Não temo nenhum deles. Se eu tiver que subir 100 vezes com cada um deles, eu irei subir 100 vezes e cada 100 vezes eu darei o meu melhor, mostrando que eu estou ali preparado para a guerra. Eu respeito todos. Tenho carinho imenso por todos. Respeito como ser humano, respeito como atleta, como pai de família, mas em cima do palco é guerra. Eu não temo nenhum deles. Nenhum. Lucas, e você que foi o primeiro pro show e foi o cara que mais ganhou a atenção do Arnold no palco, não é, cara? Isso. A gente deu uma motivação para falar, não, é agora mesmo, eu estou no lugar que eu sonhei e vou lutar por isso. Cara, eu agradeço em ter vocês, porque assim, quando o Caramello e você começou esse trabalho de divulgar o esporte, há anos atrás, vocês já vislumbravam que o esporte poderia crescer, mas não da forma que se tornou hoje, né? Mas assim, vocês são os caras que estão, antes de aparecer Tereck e Tamer, existia Caramello na mídia, o qual fazia as reportagens, você, o Amd, qual trazia a oportunidade para nós atletas falarmos um pouco da nossa história, o Caramello já me deu oportunidade quando eu desci do palco 2015, do Arnold, fui top 3, você, então vocês sempre, Miguel Chaim, eu tenho sempre que ressaltar a vocês, porque vocês vestem a camisa do esporte, independente de entidade, porque o que vale mais para, eu vejo isso, vocês transparecem isso, o que vale mais é o esporte e o atleta em si, porque se não tiver esporte, se não tiver atleta, não existe federação, não existe apontamento de direção, se não tiver o principal, o atleta tem que entender que existe ele e ele é o cara que fará o show, como se tem oportunidade agora no super show, eu estava falando com a minha esposa hoje, eu falei, meu amor, dependendo de como as coisas vão se desenrolar, se o meu patrocinador falar, Lucas Coelho, eu quero você em cima do palco, eu estarei lá dando o meu 110%, para quem quiser ir lá, pode vir, pode ser brasileiro, pode ser gringo, como eu falei, respeito todos, não temo nenhum. Muito bom, Lucas. Eu posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. Lá vem. Então tá bom. Lá vem. Deixa não, Lucas. Perguntas que geram cortes. Lucas, vamos lá. Você sempre fala muito, ah, eu fui um ex-drogado, um ex-drogado, um ex-drogado, agora você está com Jesus, tá? Certo? Eu não vou perguntar sobre veneno, tinha um cara aqui bem conveniente falando sobre, ah, não sei o quê, tomando veneno é fácil, ah, então vai lá, irmão, faz também, ganha o Mr. Olympia, já está fazendo esse comentário idiota. A pergunta é a seguinte, Lucas, nesse sobe e desce, nessas alegrias e nessas depressões, você teve alguma recaída nos últimos anos? Voltou para a pedra, voltou para o retetel, ou isso não aconteceu? Você é um cara de Deus, você pode falar a verdade, você pode não responder, você pode mentir. Bom, você está liberando, mas é o que você quiser. A pergunta é, você teve recaídas, você quis cair de novo no Karate Colombiano, ou lá na pedra de novo, lá na latinha, tatatatatatatá, fala para a gente aqui. Aí eu digo para você, graças a Deus, não, eu não tive esse problema de viver de novo o baixo que eu já vivi. Agora eu digo para vocês, estou de 2016 para cá, lutando contra a minha sobriedade, é a verdade, já que você pediu verdade, a verdade tem que ser dita, né, de 2016 para cá, eu venho lutando porque eu tenho uma esposa, a qual empregou a saúde da vida dela, para poder me ajudar a me recuperar. Fui sim um dependente químico no meu passado, tive recaídas no quesito de 2015, 2016, não nego para ninguém porque eu nunca neguei, minha vida é um livro aberto, porém, eu jamais irei me depreciar para colocar, para que as pessoas entendam, o cara é um ex-drogado, não, não, eu venci as drogas, ex-drogado é o cara que ainda tem a possibilidade de voltar para elas, eu não vejo nenhuma possibilidade de retroceder e voltar a minha vida para onde é que eu vivi. Ô, Lucas, a volta que você deu por cima, cara, que você começou numa, você já começou bem competindo, eu lembro de você, lá em outra federação, a gente nem pensava em ter mistelonita no Brasil, aí depois você deu aquela parada assumida e eu acho que na hora que você assumiu de novo a sua carreira e teve essa ascensão, eu acho que isso aí te deu uma alavancada, né, cara? Não, o meu caminho é esse aqui, não tem por que eu estar fazendo do que eu estava fazendo lá atrás. E isso, e isso? Até um negócio assim que eu, na sua entrevista lá após o Olímpia, que ainda você ficou batendo na tecla, tal, tal, mas ali, cara, você já é um cara tão vencedor quanto agora, porque eu acho que o que você passou e está ali no Olímpia representando o Brasil com um dos melhores shapes, você, no amador ali para o profissional, você foi sensacional, você já é um vencedor e ainda você acha que você guardava aquela mágoa, né, cara? Eu passei por isso, mas esquece isso que você deseceu, eu tenho certeza que você não vai voltar para isso. Jamais. Vamos se ver e torcer por você no Olímpia, no palco do Olímpia. Braulio, vou pegar esse gancho que você falou, olha só, eu uso isso, como o doutor Caramelo estava falando, você agora conhece Jesus. Na verdade, eu conhecia Jesus e eu não praticava as boas ações que ele ensina. Como muitas pessoas falam de Deus em vão, eu era um dos, porque eu vivia falando de Deus e não conhecia Deus. Hoje eu posso falar tremendamente, eu não tenho vergonha do meu passado porque ele me fez me tornar o homem que eu sou hoje. Porém, muita dor existiu no meu passado e essas dores foram como o ferro batendo em cima da lâmina para que ela se pudesse afeiçoar em algo e hoje eu me tornei uma espada e essa espada está pronta para guerrear, para a luta que for, porque eu não temo o que pode vir na minha vida. O que eu venci, eu tenho capacidade de vencer qualquer coisa. Eu falo sempre, eu venci as drogas, eu venci qualquer coisa. Eu passei, eu cheguei aqui em Fortaleza, como você viu que eu sumi, eu passei muita dificuldade, muita dificuldade financeira. Eu cheguei a passar dificuldade de ter R$1,85 na conta. Minha esposa não me deixa mentir e ela continua do meu lado, ela fala, não, nós vamos vencer isso aí porque quando eu saí de São Paulo para cá eu perdi todos os patrocínios. Aqui no Nordeste, as pessoas não têm a vontade de patrocinar. Agora não, agora as coisas mudaram. Eu vim para cá, graças a Deus, trouxe uma visibilidade muito boa porque eu, cara, ainda que as pessoas duvidem, eu acredito no que eu faço e eu vou lutar incessantemente para que eu possa representar essa galera que está caída, que está no Nordeste, que muitas vezes não é reconhecido porque está morando fora do foco. Eu não preciso estar no foco para ser um vencedor e alcançar meus objetivos. eu preciso trabalhar duro para que eu possa chegar onde eu quero. As pessoas confundem oportunidade de trabalho sem vida porque a vida ela vai ser vivida independente se você tem oportunidade de trabalho ou não. Só que aí você escolhe. O que você vai fazer do direcionamento da sua vida? Você vai sentar e amargurar ou você vai lutar para vencer? Tem muita gente que senta e amargura. Então hoje eu estou aqui firme e forte sendo entrevistado por vocês, pessoas que eu respeito e admiro e me sinto feliz. Sabe por quê? Porque o reconhecimento do meu trabalho está ecoando não só nacionalmente, internacionalmente e eu não falo isso por vaidade. Não falo, Braulio, de verdade, Caramelo, não falo de verdade por vaidade. Eu falo porque quando as pessoas veem que você tem a capacidade de lutar pela tua dignidade, muitas delas não se alegram porque as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. e isso aconteceu comigo algumas vezes. Lucas, vamos lá, mais perguntas. Pois não, manda mal. Vamos lá. Se surgisse a oportunidade de você competir fora do Brasil, você e a Larissa para fora do Brasil, surgiu a oportunidade de ir para fora do Brasil, chega lá o Lucas compete, pá, beleza, colocação ou não colocação? O Lucas fala assim, Larissa, vamos voltar para lá não, Larissa, vamos ficar aqui. Vamos ser clandestinos aqui na terra do tio Sana, na terra do tio Biden. Você ficaria ou não ficaria, Lucas? Pelo menos uma temporada. Depois fala, agora já aproveitei, já ganhei meus dólares, trabalhei, fritei McDonald's, competi, e agora eu posso voltar para o Brasil. Você ia ficar ou não ia ficar? Eu vou ser bem transparente com você. Hoje, o que eu busco é fazer totalmente o caminho inverso do que eu já fiz. Nem tudo que brilha é ouro, caramelo. Eu aprendi na vida que é melhor você ter as raízes ficadas em um lugar e ter sombra futuramente do que você ser uma árvore solta em cima da superfície, porque se a água vier, ela pode carregar você para qualquer lado. Então, hoje o que eu aprendi com a vida é, se me der a oportunidade de entrar nos Estados Unidos e eu possa ser um cara legal, eu ficarei, caso contrário, e outra, de acordo com quem está caminhando comigo, porque eu jamais vou chegar agora tendo a oportunidade de abandonar Newmille, abandonar os meus parceiros para poder viver uma vislumbração, porque eu não sei do que pode vir amanhã. E como eu falei, ter raiz é melhor porque futuramente você pode ter sombra. E viver na superfície, se a água vier com força, você não sabe onde pode parar. Então, é melhor você botar os pés no chão. O Brasil está difícil? Está. Mas só que as coisas estão acontecendo. E também hoje a gente tem o suporte aqui, os campeonatos estão aqui, tem como você fazer a sua base da sua carreira profissional no Brasil, coisa que era impossível há uns anos atrás. Isso, e eu quero passar uma temporada lá, como eu falei, eu quero passar uma temporada agora com o Flex Lewis, treinando, aprendendo, trazendo mais know-how para a minha vida, conhecimento, ter a oportunidade de estar do lado de um cara que eu sou muito ídolo, muito fã, muito ídolo, mas sou muito fã, estou muito fã do cara. Ai, meu Deus. E, velho, olha só, hoje eu estou vivendo o meu sonho. Uma mensagem eu vou deixar nessa live aqui para a galera, acreditem nos seus sonhos, meus amigos, ainda que as pessoas duvidem de vocês, quem tem o poder de paralisar você é você mesmo, ninguém mais. O querer de outra pessoa é só o querer, entendeu? Então lute e continue lutando. Eu, Braulio, falo, eu posso não ser o campeão do Portugal Pro, mas eu serei um cara que carregará uma história e uma vida nas costas e mostrarei que ali está um cara capacitado para poder se tornar campeão. E se for da vontade de Deus, maravilha. Se não for, como eu falei, não é o Portugal Pro que vai mudar a minha vida, cara. Esse campeonato não me define, mas se eu sair campeão, para mim está bom. Se não sair, está ótimo também. Existem outros atletas que estão trabalhando duro, existem outros atletas que estão fazendo dieta, seria prepotência e arrogância minha bater no peito e dizer eu vou ser o foda. Não vou. Agora, de uma coisa eu digo, eles podem ir 100% preparado porque eu estarei 100% preparado para qualquer um deles. Com certeza. Boto muita fé. Com certeza. Você acha que você vai encarar quem lá no Portugal Pro? Cara. Quem do Brasil está indo para lá e quem você acha que você vai encarar no Portugal Pro? Quem é que você vai chamar para pose, para botar apresentando o abdômen e a batida da perna no Tchão? Tem um... Como é o nome? Alfred. Alfred, que é do Pertitú. Tem uma linha fenomenal, muito bom, muito denso. É um cara extremamente condicionado e posa muito bem. Então, assim, é um cara qual eu posso não me preocupar porque eu confio no que eu faço, mas é um cara que eu vou estar por um lado. Onde ele pisar no palco, eu estarei do calo dele para que ele entenda que o palco é para aquele que está entusiasmado a vencer e eu vou estar lá preparado para qualquer guerra que vier. E do Brasil, quem é que está indo para lá, fora você? No Brasil, se eu não me engano, vai eu, o Alex dos Anjos e o Fabrício. Mas eu acho que o Alex vai para a Clássica e Física e o Fabrício vai estar competindo comigo também. Mas eu quero deixar isso bem claro aqui que eu não sou inimigo do Fabrício. Eu respeito muito ele, admiro a sua carreira, sei que ele está onde está por muito mérito e trabalho duro, é um cara guerreiro como eu, veio de baixo, não é de família rica, trabalha a dor, luta pelos seus ideais e se for da vontade de Deus de estar eu e ele na final, ficarei feliz. E eu garanto aqui, dizendo para cada um de vocês, olhando os olhos de vocês, se eu perder para ele, estarei feliz, porque é de um cara que está vindo de baixo como eu, lutando para alcançar os seus ideais. Eu não tenho vaidade, questão de competição. Porém, se você me perguntar, você quer que o Fabrício te ganhe? Jamais. Eu estarei preparado para ganhar dele e de qualquer outro atleta. Mas se ele me ganhar, que Deus abençoe a vida dele e que ele caminhe cada vez mais para ter triunfo. Por quê? O meu coração tem que estar naquilo que realmente importa para mim. E hoje eu sou atleta, mas amanhã eu posso não ser. Mas ser humano, eu serei para o resto da vida. Por quê? Se eu me impregnar nessa vida que os atletas ficam de criar um ranço um com o outro porque de competição vou criar inimizade, irmão. E eu não estou aqui para isso. Eu estou para olhar para a minha vida. A minha vida é mais importante. Só que assim, eu vou respeitá-lo, ter carinho e direcionamento para que eu possa vencer a minha vida independente de palco. Se eu estarei com o Fabrício, se eu estarei com o Alex, se eu estarei com outros atletas, ficarei feliz em dividir o palco porque eu sei que cada um deles tem capacidade de se tornar top 1 ali. Então, se eu estiver lá confrontando com o Fabrício, ótimo. não sei se for com o Alfred, ótimo. Com quem for, ótimo. De uma coisa eu digo, eu respeito todos eles, mas não temo nenhum deles. Ô Lucas, o pessoal fala bastante de achar o ponto quando você está na liga profissional. Você acha que você achou esse ponto, esse mecanismo de você estar conseguindo construir massa muscular igual você está conseguindo e mantendo a qualidade de pele e linha de cintura? Você acha que hoje, no momento da sua carreira, você acertou esse ponto aí? ou tem mais que evoluir? Alguma coisa que não está te satisfazendo dentro do seu conjunto? Bom, Braulio, eu não sou satisfeito, eu não sou satisfeito com as minhas costas, essa é a mais pura verdade. É algo que não me deixa ainda satisfeito porque eu sei que tenho muito a agregar de músculo nas costas, tenho muito a agregar no meu peito, muito a melhorar na questão de braço. Eu adicionei muita massa muscular. Hoje, eu estou pesando 100 quilos com um BF de 4% de gordura. meu glúteo está estriado faltando 12 semanas para a competição, meu glúteo já estava fibrado. E eu me preocupei com isso há tempos atrás, quando eu procurei o meu hoje treinador, que é o José Spin, eu procurei ele por saber que ele poderia me levar ao Next Level. Não que os que passaram na minha vida não pudessem, porém, eu estava engajado em ter alguém presente na minha vida. e graças a Deus deu tudo certo. Hoje, eu e o Spin, a gente se fala cotidianamente. Eu mando vídeo, ele atualiza. Estou comendo muito bem. Já tem tanto tempo que eu não sei o que é zero carbo que, pô, mano, para ser bem sincero, eu como por refeição 560 gramas de carboidrato. Olha. Que é sempre... E você, por refeição, estou comendo quantos gramas de carbo? 100 gramas de arroz cru. 100 gramas de arroz cru que dá 560. do que eu uso. Do que você usa. Isso. E nessa preparação, o time, uma coisa que o Mino Sarcev fala muito de acertar o time da insulina, da ingestão de carboidrato. Isso daí, esse aumento de carbo, você acertou esse time da sua insulina, da entrada de carboidrato com músculo? Você acha que com essa dieta de mais carbo, ajustando é lógico os horários junto com a sua demanda de treinamento fez a diferença? Bom, eu vou te dizer que hoje, o trabalho que a gente vem desenvolvendo só ajudou porque eu tenho uma sensibilidade à insulina muito alta. Meu metabolismo é muito acelerado. Então, assim, eu perco questão de 3, 4 quilos de um dia para o outro. Eu não faço uso de insulina, eu não uso insulina, faço uso do carboidrato, do macronutriente correto em devidos períodos. Olha só, o Francisco ele trabalha de uma forma totalmente diferente de muita gente que eu já trabalhei. Ele faz o uso ergogênico junto com a alimentação. Isso eu nunca tinha visto. Você fazer tal uso de tal macro com tal potencialização de hormônio. Mano, dá muito certo. Isso, para mim, tem feito uma diferença gigantesca. eu digo que o Francisco ele veio para trazer inovação para o meu físico e também para a minha vida. Porque ele é um cara que se preocupa diariamente com os seus atletas. Quando conversou comigo ele falou Lucas, você está com um físico bom, porém, a gente consegue adicionar muita massa muscular em você para que você venha representar na 212 muito bem. Qual que é o seu objetivo? Eu falei, o meu objetivo vai estar em suas mãos. Eu não tenho pretensão de competir enquanto você não achar que eu estou pronto. Então, foi isso que aconteceu. Ele passou a dieta, eu entrei de cabeça, mergulhei e hoje estou colhendo os frutos do trabalho duro que a gente vem empregando diariamente. Perfeito, perfeito. Legal, legal, muito legal. Muito legal. Lucas, vou fazer outra pergunta polêmica. O pessoal que quiser ir fazendo pergunta para o Lucas, pode botar na nossa caixinha de perguntas. Pode mandar. Comentários, tá? Lucas, você falou para mim que, você falou no começo da live aí que tinha muita gente que criou o grupo de WhatsApp para fazer chacota de você. Beleza. Mas eu vim em alguns grupos de WhatsApp também, algumas fotos suas e elas pareciam ter sido mexidas. E tinha Photoshop nela. A pergunta é, aquela foto, essas fotos que circulam, sua, não sei se você viu isso ou não, elas têm realmente Photoshop ou não têm Photoshop nenhum, é alguém fazendo piada com a tua perna, fazendo piada com o teu dorsal, fazendo piada com você. Manda aí. Doutor, deve ter alguém fazendo piada porque assim, eu parei de postar fotos e você olhar bem no meu perfil tem pouquíssimas fotos e muito mais vídeos. Para quê? Para que isso seja demistificado. Por quê? Eu não estou aqui para querer impressionar por volume. Eu não preciso de volume, eu preciso de estética. Ah, que fofo. Eu tenho um gatão aqui também, o Gerald. eu preciso de estética, volume, eu deixo para quem tem e para quem quer. Não é algo que me preocupa ter umas costas gigantescas, é algo que me preocupa ter uma cintura amarrada, ter uma bela linha para que eu possa adicionar músculo e não perder as estribeiras, não ficar com o abdômen protuso, pousar de frente o abdômen não sair, de lado o abdômen não sair. Então assim, já vi, já foto minha mexida no glúteo, para o glúteo ficar parecendo a Graciane, gigantesco, já vi panturrilha do tamanho de uma melancia, mas aí eu creio que são pessoas que estão incomodadas com o sucesso que eu estou tendo e está fazendo desmerecimento. Porque assim, é simples, você printa a foto de alguém no Instagram, vai lá, mexe na foto e solta no grupo como se a pessoa tivesse feito. É só ir no meu Instagram e olhar as fotos que lá estão, que nem uma vez. Eu postei do Mr. Olympia, cara, eu tinha acabado de falar com você no backstage e veio o Diego, se eu não me engano, e fez uma foto minha dando duplo bíceps e eu estava com a cintura muito pequena e eu vi que uma pessoa grande afluente do meio falou bem assim, pô, não fica legal o atleta ficar mexendo em foto na cintura para poder ganhar views, para poder ficar aparente. Isso aí descredibiliza o atleta. Aí eu fui e postei o vídeo da foto e a minha cintura no vídeo estava menor que na foto. E aí o cara vai dizer o que? Que eu mexi no vídeo? Exato. Aí não dá, pai. Ou seja, se você, a galera não tem, não tem a noção de, se você me vê pessoalmente, isso não é me gabando, nem me sentindo, nem me exibindo, mas, pessoalmente, as minhas proporções, elas me deixam aparente, parecendo o Photoshop. Se eu tirar uma foto de longe, a pessoa parece que eu estou mexendo na minha cintura, na minha coxa eu tenho o caramelo 73 centímetros de cintura e tenho 76 de coxa, cara. Daí você tira. Minha cintura é menor que minha coxa. Você está entendendo? E é difícil para muita gente aceitar isso. Porém, se quiser, eu faço um vídeo medindo a cintura, faço um vídeo medindo as coxas e mostro. Porque só assim, cara, só assim. Existem ângulos que você vai tirar uma foto que vai sair muito mais privilegiado. Só que a galera vai lá e acha ah, Photoshop não é, mano, eu não vou perder meu tempo cansando o olho da galera porque na hora que me vem em cima do palco vai falar lá que porcaria. O cara está uma porcaria, mano, é só Photoshop. Então eu não quero descredibilizar a minha carreira por causa de uma foto. Mas quem quiser ter essa concepção, fique à vontade, isso não vai me mudar. Não me diminuirá. Não é o seu caso, Lucas. Não é o seu caso, mas eu sou muito atleta bom de Instagram e ruim de palco. Isso, isso. Ó, vocês me conhecem há tempo, desde o Amador, cara. Eu, ó, eu vou comentar algo aqui. Na Expo Nutrition, Caramelo, se eu não me engano, você estava trabalhando junto com o Fernando Marques, era na época da antiga IFBB. Eu fui over algo. Você me entrevistou lá. Entrevistou. Você me entrevistou. Mas eu não estava trabalhando com o Fernando Marques, não. Ah, não, velho. Então me desculpe, me desculpe. Me desculpe, é. Me desculpe, mas você estava lá e você me entrevistou. Ô, Braulio, eu pesava 79 quilos ali, fibrado, da cabeça aos pés. Eu competi com o Kleber de Minas, ele pesava 122 quilos. É o Klebão. É o Klebão, 122 quilos, Vitor Portoleto acima de 100, Marcial Mendes, atletas muito bons. A minha proporção com 79 quilos, pousando, era maior que muito cara de 100 quilos, cara. Então, eu não preciso ficar mexendo em foto. Mas uma coisa eu digo, se o cara não souber pousar do meu lado e não souber mostrar seu físico, ele passa mal, porque eu sei fazer isso muito bem feito. Você se arma muito bem as coisas. Muito bem. Sem contar com a tua apresentação que é sempre fenomenal. Eu me preocupo com isso. Assim como eu faço dieta, eu treino o posto diariamente. Eu não deixo para o reto, afinal. Eu não deixo para... Sabe, muitos atletas pecam porque eles deixam para o mês final. Aí, você não tem concentração em fazer uma contração de quadríceps ao mesmo tempo e segurar a respiração do vácuo em 30 segundos. Eu consigo. Eu consigo fazer transição de pose duplo bíceps para a expansão de dorsal e para o melhor lado peitoral segurando o vácuo e respirando devagar. Isso eu criei com o tempo. Porém, isso é trabalho cotidiano. Não é trabalho de um mês de dois meses. Então, os atletas, fica aí a dica para vocês. Treinem pose para quando vocês se apresentarem, terem segurança e mostrar. Porque quem está ali sentado na bancada, vocês são árbitros, vocês sabem. Eu tenho curso de árbitro, não é isso? Então, vocês sabem que para o atleta mostrar para o árbitro a confiança, ele tem que estar por inteiro e o árbitro conseguir acessar seu físico do início ao fim. não sou eu que estou aqui falando bobagem. É a realidade que pede isso. Um participante aqui, o Gabriel, está perguntando que dia você vai passar a temporada com o Flex. Tu é foda demais o D212 mais estético do mundo. O Gabriel está perguntando. Obrigado, Gabriel. Estamos juntos, cara. Eu estou no aguardo de competir o Portugal Pro. Depois que eu competir o Portugal Pro, estarei sentando com a direção da New Millen para estar tendo o direcionamento correto. de quando, como e a hora que eu estarei fazendo. Mas assim, já está tudo sendo encaminhado. Ô, Caramelo, é o zoológico, cara. É gato, é cachorro. Daqui a pouco puxa um periquito aí, mano. Eu queria tomar capivara, mas o Ibama não deixa. Eu queria ter uma capivara andando aqui dentro. Ai, 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 Caramelo, não. Galera, mais perguntas? Sabe quando foi, deixa eu falar um negócio aqui, sabe quando foi que eu vi o Lucas competindo a primeira vez? Hã? Sabe quando foi, ô Lucas, que eu vi realmente você competindo a primeira vez? Sim. Foi no Mr. Santos. Isso. Eu não sei se aquele Mr. Santos foi o que um dos bofs ganhou. Foi você que ganhou o overall? Eu não lembro. Eu briguei no overall com ele. Mas com qual dos dois bofs você perdeu? O que ganhou no primeiro ano ou o que ganhou no segundo ano? Eu ganhei em 2014 e eu fui para o overall com o Victor Boff. Tá, olha aí. Você viu, foi nessa vez que eu vi você realmente competindo a primeira vez. Porque o lugar onde a gente estava, eu e o Braulio, ali onde a gente estava fazendo as entrevistas, dava para olhar o palco. E ainda do nosso lado, ali onde a gente estava entrevistando o Braulio, vai lembrar, teve uma atleta biquíni que ganhou o troféu, cara, o troféu do Mr. Santos, você sabe, você tem um aí? Você tem ele aí? Tenho, sim. Dá para você pegar para mostrar para o pessoal? Dá sim, um momento só. Ah, isso aí. Então eu vou continuar contando a história aqui. Troféu de vidro gigante, bem grande mesmo. O Lucas vai pegar o dele. Cara, e a atleta deixou ele no corredor, não veio um cara e não chutou o troféu porque não viu para o troféu transparente. Caramba, esfarelou o troféu. Você lembra disso, Braulio? Eu lembro, eu lembro. Olha o tamanho desse troféu do Mr. Santos. Coloca ele mais perto da tela aí, Lucas. Está marcando o ano dele ou não vem marcado o ano? Tem, em 2013 e 2014. Mas cuidado para não cair esse esquema aí. Ah, está escrito aí. Isso. Legal. Troféu gigante, muito legal esse troféu. Esse troféu, eu tenho uma paixão por ele porque assim, é um dos campeonatos mais antigos do mundo e eu ganhei a bota de diamantes dele. 60 anos, exatamente 60. Eu tive a oportunidade de me tornar campeão na categoria de 80 quilos e brigar no overall na final com o Vitor Goff. Não tem como botar no mudo aqui. Não é Instagram. Não, vai chamar o cachorro aqui, mas não tem como botar no mudo aqui. Não é Instagram. Instagram é que dá para botar no mudo. O Primo está perguntando aqui sobre periodização. Minha periodização de treino, eu faço um músculo grande por dia, cara. para ter um consumo calórico e distribuir o treinamento para a injeção sanguínea correta da musculatura. Então, assim, hoje eu me preocupo muito em fazer, digamos, o dia de perna. O meu macronutriente é lá em cima. O dia de costa, macronutriente alto. Dia de peito, macronutriente alto. braço, já não. Ombro, já não. Entendeu? São músculos que têm necessidade de desenvolvimento. Junto com a dieta vem o treinamento bem elaborado. Mas é um músculo com certeza. Perfeito. Galera, mais perguntas aí? Obrigada. Periodização. Só elogios aqui ainda. As perguntas é, galera, só elogios no teu físico. Olha, eu fico muito feliz, cara. De verdade. De verdade. Eu recebo muita mensagem, brother, por dia eu recebo mais de 200 mensagens. E eu fico feliz, galera. Muito obrigado ao reconhecimento de vocês. Muito obrigado ao carinho. Vocês sabem que eu faço isso não com reconhecimento de mídia social para ficar famosinho na mídia social. Eu faço porque eu amo e eu sei que cada um de vocês que acompanham a minha história reconhece isso no meu viver e acredita tanto no meu potencial quanto no potencial de vocês. Porque vocês se veem representados por mim. Eu recebo muita mensagem da galera dizendo isso porque vocês vivem. A maioria dos nossos atletas são de condição financeira baixa. Essa é a mais pura verdade. Então, eu represento essa galera. Eu represento essa galera. Eu não me coloco como um pobre coitado. Entenda? Eu não estou chorando miséria. muito menos me vendo como um pobre coitado. Isso não entra na minha vida. Eu sou um vencedor. Mas, eu represento essa galera que vem de baixo, cara. Eu represento esse menino que está aí do outro lado que ninguém acredita. Chega na academia, pergunta como é que faz e ninguém responde. E eu já fui um desses. E hoje eu estou aqui do outro lado e eu digo para você continue lutando pelo seu sonho. Você pode não chegar no seu total realização. Mas, você estará num lugar melhor do que está hoje. Acredite, rapaziada. Lucas, outra pergunta aqui. Tu, TJ Moss. Top 4 para o primeiro chamado contigo. Quem você gostaria de enfrentar no Top 4 lá em Portugal? Cara, isso é subjetivo. Isso é subjetivo. Porque, assim, o que acontece? Seria prepotência da minha parte querer promover quatro atletas a estar do meu lado confrontando. Quem sou eu? para querer ter essa vislumbração e me sentir... Certo. Mas, se você pudesse escolher quatro caras para estar no primeiro call out com você, mesmo os caras que não competem mais, tipo Correia, tipo o English ou qualquer outro cara, quem é que você ia querer na 212 contra você? Eu ia querer, hoje, na 212, contra mim, Flex Lewis, Chão Clarida, Eduardo Correia e o Finado Baitola. Seria quatro caras sim. Sim, de verdade. Ó, existe também... Fé. Vamos para o cenário atual. Hoje, eu queria Chão Clarida, Eduardo Correia, sim, Flex Lewis, sim, e Keone Pearson. Seriam os caras que eu queria muito enfrentar, porque eu sei que eles estão acima no patamar, já engajado na categoria. E eu quero me confrontar com caras que têm o potencial de alcançar a Olímpia. O que acontece? Eu não posso me medir por um atleta que está como eu, na mesma luta, e alcançar o topo. Por quê? Eu estou promovendo alguém que ainda não fez o trajeto que eu estou fazendo e eu não posso me colocar lá. Mas como você está me fazendo uma pergunta de quatro caras que realmente tem que ser... O que eu queria estar do lado seria esses caras, por quê? Eles já estão lá e eles não precisam provar nada para ninguém. E nós estamos chegando. Então, assim que você fizesse a mesma pergunta para qualquer outro dos 112, ele ia responder essas mesmas referências, porque a gente quer brigar com quem está no topo. Você não vai mirar quem está embaixo. Ô, Lucas, aí o Jackson está perguntando se você acha qual o cara mais ameaçador no Portugal Pro. Tem algum cara que se fala esse cara aqui é o cara a ser batido. Ou esse cara é o Lucas Coelho? Cara, eu. Eu sou o cara mais ameaçador do Portugal Pro. É, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a diferença da galera aqui no Brasil? É que assim, se você perguntar isso para o gringo, o gringo vai bater no peito e vai dizer eu sou foda mesmo, eu faço três meses de dieta, eu estou trabalhando duro, eu deixo de sair final de semana, eu faço tudo para poder chegar lá e vencer. Agora, se você perguntar para o brasileiro, ele vai dizer eu não, é Deus, é não sei o que, dá o objetivo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem sempre se depreciar e se colocar como coitado. Porque se você se achar bom, significa arrogância. E não é arrogância, não. Arrogância é você desmerecer as pessoas e se autopromover. Mas eu dizer que eu acredito em mim, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eu posso não ser o melhor atleta lá no palco do Portugal Pro, mas a minha cabeça diz que eu sou. Então eu tenho que acreditar nisso e trabalhar duro para eu me tornar o número um. É assim que se vence. Não é colocando as pessoas acima de você, é acreditando que você é capaz de superar cada um deles. Perfeito, perfeito. Lucas, você está com o patrocínio da New Millen? Sim. Que outro tipo de empresa está patrocinando você? Roupa, zeninho, marca de academia? Fala aí. Pela BioSteve, que é de manipulação. Mandar um abraço aqui para o pessoal da BioSteve. Tenho a graça e a oportunidade de ser patrocinado pela Beastmode. Também pela Jed Norte, americana. Tenho o patrocínio também da G-Farma, que é uma empresa que acredita muito no meu sonho, no meu objetivo. Eu agradeço muito ao boss que eu tenho. O cara acredita muito e vem trabalhando incessantemente para poder me levar no Olímpia. Por quê? Quando ele se propõe a me ajudar, ele está acreditando. Eu agradeço também a um amigão meu que eu tenho aqui chamado Neto, que tem disponibilizado a vida dele para poder abençoar a minha. E agradeço aos meus amigos que eu tenho na minha casa, Levi, João, esses caras que estão aqui do meu lado. Galera, escolham pessoas para caminhar do lado de vocês que possam fazer você alcançar os seus objetivos. Não caminhe com galinha, voe alto com águia para que você consiga olhar distante. É assim que eu vejo. Eu agradeço cada um deles que estão aqui. Galinha só na panela. É só na panela, papai. É só que julga depois, o irmão, a hora que eu estou e a blanda é panhol para poder conversar com o meu entrenador e o meu irmão de oito. Tive que aprender a falar. Lucas, uma pergunta aqui. Na tua carreira, você mesmo quer ter o manager ou você tem alguém que cuida da tua carreira, que faz ali o extra palco, contrato de empresa, essas coisas, fora do palco? Eu mesmo cuido junto com a minha esposa. Na verdade, a minha esposa que é meu braço direito. Ela é quem cuida de tudo, ela é quem dá norte para que eu possa fazer as coisas tudo da melhor maneira possível. É a pessoa mais confiável que eu tenho na vida e a pessoa que eu vejo que realmente nunca falou algo para poder me deixar feliz. Ela falava que eu sempre precisava ouvir. Por isso que eu me tornei quem eu sou hoje, porque não foi a base de elogio, foi a base de muita crítica. Você precisa melhorar e se você não melhorar, você não se torna daquilo que você quer ser. Então, a base de críticas construtivas foi que eu pude crescer e hoje ela é a pessoa que administra a minha vida junto comigo. E a Larissa vai competir quando? Ela vai competir no final do ano e ela está preparando bem. Ela está com o Boston Flow, que é o Stefan, que é o treinador do Thiago Lins. E ela está fantástica, não é porque a minha esposa não. A minha esposa é uma mulher muito bonita, musculosa e bonita, que raramente você se vê mulher forte e bonita. Ela é uma mulher que tem os traços femininos muito bonita e está com um físico fenomenal. Fenomenal. Então, no final do ano ela sobe. No final do ano ela sobe. Tinha que ter um homo físico aqui no Brasil, caramelo. O Terec... Ela já veio conversar comigo e outros homo físico. Então, vamos lá. Eu vou te dar uma explicação vinda do Terec e do Tami. É o seguinte, esse ano agora de 2021, era para estar mais aberto as coisas que aconteceram em 2020. Então, vai ter o Super Show no final do ano. São cinco franquias. 212, Classic, Physique, Men's Physique, Bikini e Wellness. Faltou a romance. Espera, eu acredito e eles também falaram alguma coisa assim, dependendo do desempenho desse campeonato, porque cada franquia dessa, as pessoas não conseguem entender o seguinte, você paga por essa franquia. Eu sei disso. Cada uma dessas franquias é um valor em dólar que é pago. Não é a premiação. O cara acha assim, os caras fazem o campeonato que quiser e só tem que pagar a premiação. Eles pagam para ter cada um desses campeonatos, eles pagam por cada um e eles ainda vão pagar a premiação. Como vão pagar também, como pagam também para os cartões profissionais que vão ser dados no Super Show. Vão ser dados sete cartões profissionais, eles pagam por esses cartões profissionais. Não é que você, você vai ter o cartão profissional sendo oferecido naquele campeonato, como foi oferecido no Olímpia que você competiu e conseguiu pegar o seu cartão, mas eles pagaram para poder te dar aquele cartão que você vai pagar a... Então não é assim do nada. Vamos dar, vamos fazer um Pro Show. Não é assim que funciona. Não, tudo bem. Então, o que foi feito pelo Tereck e pelo Tamer é, dependendo de como for o Pro Show desse ano, o Super Show, é provável, isso eu já falei para outras o Olman's Physique, é provável que no ano que vem tenha as duas últimas franquias que faltam junto, que é a Figure e a Olman's Physique. Muito bom. Então é provável que em 2022, Tereck e o Tamer já falaram isso, falaram até em live, é provável que em 2022, provável, certo, pessoal de esportes, não é certeza, é provável, Figure e o Olman's Physique em 2022. Então você fala assim, ah, eles querem fazer o campeonato? É claro que eles querem, mas tudo, ó. Não, tudo bem. Porque nos primeiros shows que eles fizeram, olha só, você vai concordar comigo, você competiu na 2-1-2. Era para ter muito mais brasileiro competindo naquela 2-1-2, o que teve? Nos primeiros shows que eles fizeram de Classic Physique e de Men's Physique, era para ter muito mais brasileiro competindo naquele Classic Physique e na Men's Physique do que teve. Então, os atletas ganharam Pro Card, os atletas se tornaram Pro, mas no começo, ali atrás, 18 e 19, e 20 nem tanto, ficaram com, sei lá, um certo receio de fazer um embate com os outros atletas que são brasileiros também. Acho que está acontecendo agora já um processo diferente. O que as homens physiques que ainda não competiram e as Figures que ainda não competiram, porque já teve um show Figures no Brasil naquele Arnold, lembra? Você lembra aquele Arnold que teve o Figures Pro? Então, o que elas têm que entender é que o campeonato, as que não competiram ainda, é um campeonato overall. É todo mundo daquela categoria contra todo mundo. E o bicho pega. As mulheres da Wellness sentiram naquele campeonato Wellness Pro que teve no final de semana de 7 de novembro lá em Campinas. Foi muito massa. Porque é todo mundo contra todo mundo. Ali é pauleira, cara. Ali você não ganha a tua categoria de troféu para depois ir disputar o overall. É um overallzão só. E a galera ali, tinha uma perna famosa, conhecida, com a perna tremendo. Você olha por trás assim no palco, eu estou tomando conta do backstage, você vê que algumas estão posando e a perna está assim, tremendo, cara. E é iniciante. Caramelo, nosso tempo aqui da live está se esgotando. Queria deixar esse finalzinho aí, Lucas, para você deixar uma mensagem para todos os atletas que estão começando no esporte. Deixa tua mensagem para eles. Bom, primeiramente eu quero agradecer o espaço, tanto a você, Broly, quanto ao Caramelo. Dizer que vocês são amigos de longas datas que vem acreditando no nosso esporte. Eu quero que Deus dê vida longa para cada um de vocês para que vocês permaneçam fazendo o que sabem fazer de melhor. e agora vamos lá. Meu querido, você que está vendo essa live, de repente você está passando por um momento muito difícil na sua vida, sabemos da nossa realidade, sabemos que muitas pessoas sonham e que ao mesmo tempo há conflito em suas cabeças de poder não alcançar aquilo que tanto aumente. Aqui está dizendo uma pessoa que já viveu o baixo dessa vida. Nunca dê vazão para que a negatividade venha a tomar conta do seu viver. Existem oportunidades nas nossas vidas que a gente faz acontecer. Eu tive inúmeras oportunidades de poder caminhar para trás quando me foi dada a oportunidade e eu caminhei para frente. Entrei em campeonatos que virei motivo de piada antes de subir no palco, mas depois que pisei no palco me tornei consagração. Então, a moral da história é que você tem que acreditar plenamente nos seus sonhos, ainda que a sua realidade seja difícil, ainda que o seu know-how financeiro esteja baixo, ainda que as pessoas não estejam acreditando que você pode vir ser um campeão. Quem olhava para mim há 28 anos atrás via um menino pequeno carregando um carrinho de mão com compras para poder ajudar a mãe a comprar o alimento dentro de casa. Mas esse menino tinha um sonho que era se tornar atleta profissional e um dia poder ajudar sua mãe e sua família. Hoje, eu ainda não estou concorrendo tudo que eu quero na minha vida, mas eu consigo viver o meu sonho ajudando as pessoas que eu quero, que amam a minha vida e eu os amo. Eu digo para vocês, acreditem, não dê ouvido aos roubadores de sonho, não dê ouvido a muitas vezes a mídia que promove o estereótipo de pessoa e denigre outras. Muitas das vezes a cor da sua pele pode não valer para muita gente, mas saiba que você é valoroso, para pessoas que realmente enxergam o valor do ser humano. Porque não se mede o caráter de uma pessoa pelo seu financeiro, pela sua mídia social, nem muito menos pela cor da sua pele e a opção sexual. Se mede pela vontade de querer vencer. Isso só é dado àqueles que estão predestinados a vencer sonhos de verdade. Se você sonha, é porque Deus colocou no seu coração. Então, almeje trabalho duro para que você se torne aquilo que você nasceu para ser. Então, fica aí as minhas palavras. Eu quero mandar um beijão aqui para o meu filho que está na live. Eu te amo, filho. Papai te ama e saiba que o seu pai vai te dar muito orgulho fazendo aquilo que ele ama fazer para que as pessoas vejam que Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. Exato. Caramelo, vai dizer, Caramelo? Eu tenho. Gostei das palavras do pastor Lucas. Isso aí. Amém. Amém. E eu digo para você, futuramente sim, eu quero ser um homem a levar a palavra de Deus porque existe muitas pessoas querendo ouvir o amor e necessitando. Estamos vivendo em uma época, Caramelo, qual o amor está sendo disseminado cada vez menos. E eu estou aqui para ser um do promovedor, um provedor da palavra de Deus aonde quer que ele me levar. Se ele me leva para Portugal, é para que as pessoas entendam que Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido e bota o homem em cima do palco aonde muita gente já duvidou que eu poderia estar. Então, se eu estou lá, é porque Deus é bom. Então, se Deus é bom, a gente tem que proclamar a Ele cada vez mais. É isso aí. Lucas, queria agradecer. Você, Braulio, suas últimas palavras. Minhas últimas palavras, Caramelo. Quero dizer uma coisa, porque a gente está fazendo uma live entre três amantes do esporte, um atleta, eu sou divulgador, Caramelo também. E, Lucas, o teu sonho, a gente te ver no palco na condição que você está, não é um sonho só seu, é de todos que admiram o teu trabalho. Obrigado. A gente fica muito feliz de coração, cara, ver o nível que você está atingindo e tenho certeza que vamos estar torcendo por você no Olímpia. Beleza? Amém, amém. Meu próximo passo, eu sempre sonhei com essa chamada aqui, In the next name here, from Brazil, Lucas Coelho. E eu estou lendo aqui, sabe quem está assistindo a gente aqui? Larissa Dodói, lá de Catalão. Eu quero ver a Larissa com o pai. Beijo, Lala. Valeu, galera. Valeu, abraço, Braulio. Tamo junto. Beijo, fiquei todos por dentro. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.